Jorge Osto. Jorge Osto. Você é de onde, seu Jorge Osto? Sou de Juazeiro, da Bahia. E veio parar aqui em Teresina pra fazer o que, seu? Eu peguei o ônibus com pouco dinheiro, pensando que só pegava o ônibus direto pra Crateus. Eu tive que pegar três ônibus. Tive que vender meu celular pra poder me alimentar. E tô aí... E o senhor tava aventurando, tá indo pra casa de parentes? O senhor tava indo fazer o que? Pra trabalhar lá. Pra trabalhar. Tem emprego garantido lá? Tem, dirigi um carro escolar. Aham. E o que é que o senhor tá precisando? Fala pro telespectador que tá aqui. Uma ajuda pra terminar de chegar pra passagem. Eu conto essa passagem, Marromeno? Fala aqui no microfone. Eu não procurei a moça lá, não, porque eu acho que ainda vou pegar mais dois. Um até Tianguá e de lá pra lá, eu acho. Vamos dizer que seja assim, um sem conto cada passagem, Marromeno? Não, eu acho que não é tudo isso, não. Não é tudo isso, não? Mas, de qualquer forma, quem quiser ajudar esse cidadão, né, que ele já vai atrás de um emprego, já tem um emprego garantido, ele vai ser motorista de ônibus escolar, não é isso? Enfim, pra sustentar as pessoas onde você deixou, na sua terra natal, não é? É, eu tenho filho, mas ele mora em Sergipe, mas... Tá legal, então. Mas, de qualquer forma, o senhor vai ficar com a gente aqui um pedacinho, tá bom? As pessoas podem ligar pra 3131-1750. A Francimar tá no pé do telefone, pra quem quiser ajudar, tá legal. É um cidadão que tá precisando muito, mas muito mesmo, da sua ajuda pra chegar no destino. Faltam dois destinos pra ir. Daqui vai pra onde? Tianguá. Tianguá. Tianguá pra Crateuso. Crateuso. É o intuito de chegar em Crateuso, né? É. O Ceará. É, dessa certa. Valeu. E hoje o senhor tá sem se alimentar? Como é que tá a alimentação? Tá sem nada? Tô, desde ontem. Desde ontem. O rapaz me deu um lanchezinho, mas aguardei que vai ser até meu almoço. Não, seu almoço... O rapaz me deu um café ali. É, mas você vai almoçar aqui com a gente, tá bom? Então sente-se aí pra ver se o pessoal lhe ajuda, tá bom?